Oi galera do meu canal, quarto, quarto, gente, tô aqui no Espaço Gourmet, ainda tá aqui precisando de uma geral, gente, mas hoje eu vou fazer outra coisa, o que você vai fazer, Rosifranca? Eu vou passar roupa, é, é, vou passar roupa, porque hoje é dia de passar roupa, gente, ontem eu dei uma geral na casa lá dentro, não deu pra filmar não, mas dei uma geral lá, na parte de lá. E o Garcia voltou, gente, ó, hein? O Garcia parou, ele voltou, ele voltou, e, então, já fiz a fofoca aí, né, a resenha aí do Reginaldo, e hoje eu vou de vlogzinho, aqui tem umas coisas pra fazer, tem que lavar aqui, ó, vou deixar pra mim lavar amanhã, Se eu lavar aqui amanhã com o Garcia, eu mostro pra vocês o meu look de hoje, de hoje. Gente, aqui tá frio, frio, 16 graus, pra levantar de manhã, foi tenso, né? Mas pra ver o que, né? Tem que levantar, né? Tem que trabalhar, não nascemos ricos, né? Gacinha? Né? Não nascemos ricos, temos que trabalhar, então, gente, o Garcia vem aqui dar um oi pra vocês, quem tava sentindo falta de Garcia, levanta a mão. Eu, deixa os comentários aí, né, Garcia aqui, sempre tá participando aqui do fofoca com? Fofoca com? Café. Fofoca com café. E aí, Garcia, você sarou? Eu tô melhor. Oi, gente, sabe qual era a doença de Garcia? Amor. Mentira. É, é, o Garcia tá namorando, não é com minha filha, viu, gente? O Garcia tá namorando, aí o que acontece? Ele tá apaixonado, aí ele ficou doente, você ficou doente de amor? Não, né, tia? Ó, gente, Garcia tá trabalhando, ele tá com olhar de paisagem, sabe? Sabe, assim, fica pensando na menina o dia inteiro, né, Garcia? Pô, a senhora tá rindo. Aí, ficou doente, uma semana doente, mas doente de amor. Não, gente, brincadeira, foi o quê? Acho que alguma coisa no estômago, né, Garcia? Foi. Mas eu tô achando que Garcia, gente, enfiou a cara no energético comigo, não foi, Garcia? Foi. Nós enfiamos a cara no energético, e aí ele ficou assim, igual eu, gente, ele queria dormir, mas não conseguia dormir, e, mas o Garcia, eu não sei se foi por causa do energético também, mas o Garcia, ele teve tipo um problema de estômago, né, Garcia? Tudo que ele comia, ele, o estômago dele doía, mas o energético também ajudou aí, dele ficar conectado aí, não conseguir dormir. Eu tô fora de energético, gente, fui parar no hospital, e ele também, ele foi parar no hospital, mas por causa do problema gástrico, né, madre, ele foi parar no hospital também. Dá bom dia, manda ele se inscrever no canal, e deixa, e aí, compartilha o vídeo, e comenta aí também, né, gente, que é importante. Quem sentiu uma falta de Garcia, deixa um comentário aqui. Fui, tchau, beijo de latinha, e beijo de Garcia.